Continuando, pessoal, o vídeo que a ligação interrompeu o vídeo, eu pedi três lápis de olho, né, da Color Trend, só que veio marrom no lugar do preto. Agora eu tenho que verificar se foi falta de atenção minha na hora de finalizar, que eu pedi errado, porque aqui, ó, é bom que vieram três pretos, né, gente? Dei mole, dei mole, dei mole. Pedi também o batom Frappé Groselha, que eu vou separar um pra Blogueirinha Cate, que tá um sucesso, e o outro é da cliente. Pedi alguns esmaltes também, pessoal, da linha Progel. Olha o vermelho lindo, que lindo esse vermelho. O vermelho é taça de vinho, mas parece um vermelho, não parece um vinho. Ué, algo de errado não está certo no reino da Babilônia. Ai, o azul, que eu tô apaixonado nesse azul, gente. O oceano. Esse aqui é como? Oceano Infinito. Lindo. Agora vai ser uma dúvida cruel qual que eu vou colocar na sexta-feira na Blogueirinha Cate. Pedi também, pessoal, o pretinho básico, que é o Eclipse. Não pode faltar na bolsa de nenhuma manicure, apesar que eu não sou manicure. Um pretinho básico. E pedi também um que eu tava ansiosíssimo pra abrir. Olha que lindo, gente, essa cor de granito. Lindo, lindo, lindo. Aí eu pedi três linhas, aliás, desculpa, duas linhas diferentes. Uma é a Progel e a outra é 60 segundos. Mas tinha uma outra linha lá que eu ia pedir, mas acho que talvez eu devo ter esquecido de colocar. Enfim, gente, ó, grande beijo se inscreveu no canal, ative o sininho, deixe seu comentário e deixe a experiência de vocês e de onde vocês estão falando. Tchau, pessoal, até o próximo vídeo.